Na tarde da última quarta-feira foi realizada uma reunião entre a CEASA e diversas entidades que trabalham em questões relacionadas ao meio rural com o objetivo de pensar em reativar a fruta boa e alavancar a produção aqui em Araçuaí. Estiveram reunidos na tarde da última quarta-feira na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araçuaí representantes de diversas entidades que trabalham com as questões relacionadas ao campo, entre elas Emater, Caritas, Sindicatos dos Produtores Rurais e dos Trabalhadores Rurais, Instituto Federal e também o Presidente da Câmara e o futuro prefeito de Araçuaí. Nós convidamos a direção técnica do CEASA que está aqui hoje, são dois técnicos do CEASA que vieram gratuitamente até Araçuaí para tentar discutir com a gente, tentar somar valores para a gente resolver o problema da fruta boa. Nós estamos tentando fazer um levantamento no município de importação de produtos hortifrutivrangeiros. Nós já estamos, não está completo ainda, em 120 toneladas mesmo, que Araçuaí importa. A gente quer dar um basta nisso, se a gente não puder suprir essa importação, pelo menos a gente voltar a ser um município produtor, porque a gente sabe do valor daquele galpão, não só para Araçuaí, mas regionalmente. Araçuaí possui solo fértil, clima propício, rios, uma quantidade considerável de terra ainda pouco explorada e mercado potencial para a produção de frutas, hortaliças e verduras. Entretanto, a produção do município nesta área é mínima, por uma série de desafios que precisam ser superados. Eu acho que a fruticultura, a fruticultura irrigada, a produção de hortaliças, de frutos e verduras, é uma saída para o município de Araçuaí, tanto para abastecer Araçuaí como a região circunvizinha aqui. Eu acho que é a grande oportunidade nossa de avançar. Hoje aqui nós estamos reunidos com o pessoal do SEASA, para exatamente entender como funciona o comércio, como funciona a produção e tentar achar soluções para serem plantadas a partir de 1º de janeiro no município de Araçuaí. Isso que nós estamos aqui avaliando junto com as lideranças locais, fazendo avaliação de quais as alternativas seriam interessantes para a ativação da fruta boa. Tem algumas alternativas que nós já estamos trabalhando aqui. Primeiro vai ser feito um levantamento em termos de demanda e consumo aqui do município. O que vende produtos de fora, o que os compradores das cidades vizinhas estão pegando aqui. E aí, de posse desses dados, fomentar a produção daqueles produtos que tem condição de produzir aqui em Araçuaí. Um dos grandes desafios do município é a geração de emprego e renda. Todos os anos, milhares de trabalhadores migram em busca de dias melhores. Através de investimentos, gestão eficiente e formação dos agricultores, é possível aquecer a economia local e melhorar a qualidade de vida dos araçuaenses. Com certeza o potencial existe. Uma coisa que a gente enxerga é que esse potencial existe. Outras regiões, com as características de Araçuaí, da região, conseguem ter uma produção. Já vi isso aí, Petrolina, outras áreas que têm esse potencial.